Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 26 de dezembro. Mais de 150 mil pessoas foram abordadas nas estradas de todo o país pela fiscalização da Polícia Rodoviária Federal dos dias 21 a 25 de dezembro. No período de Natal, foram registrados mais de 1.100 acidentes nas rodovias federais. Foram cerca de 1.400 feridos e 89 mortes. A Polícia Rodoviária flagrou 8.513 motoristas realizando ultrapassagens irregulares. E mais de 72 mil em excesso de velocidade em todo o país. O presente de Natal não foi o esperado ou não serviu e se veio com defeito o que fazer. Nós vamos mostrar agora como realizar a troca desses produtos. A reportagem é de Pablo Mundinho. Com as festas de fim de ano, o consumidor vai às compras. São presentes para o Natal e também aquela roupa nova para o ano que se inicia. Mas nem sempre o presente é o ideal. Ou não agrada ou não é do tamanho certo. E aí é preciso trocar. E nesta hora é bom saber os direitos e deveres do consumidor para não ter dor de cabeça. Confesso que eu não sei. Eu até queria trocar uma peça e não tinha o tamanho que eu queria. Não sei se eu posso reclamar disso. Eu não sei de cor. Porque é difícil você saber tudo que está no código do consumidor. Mas assim, peças, 30 dias eu acho. Tem roupas, vestuário em geral. Eu acho que eletro, eletrônico, eletrodoméstico. Você tem que testar, se não testar na loja. Acho que você tem três dias. É o que eu sei assim. Não sei nem se está certo. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, para os produtos comprados em lojas físicas, o fornecedor é obrigado a realizar a troca somente em casos de defeito ou vício. A troca pode ser feita em até 30 dias. Passado o prazo, o consumidor tem a opção de escolher entre a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento do preço na compra do outro produto. Em outras situações que não seja de defeito, cabe à loja oferecer ao consumidor o direito de trocar a mercadoria. Mas o estabelecimento precisa destacar quais são as condições, como o prazo e a exigência da etiqueta. Agora, se a compra foi pela internet, o consumidor tem direito a desistir em até sete dias, contados a partir do recebimento do produto. O prazo para a troca é o mesmo da loja física, 30 dias. Se a loja tem uma política de trocas, ela precisa cumprir essa política exatamente como foi dita ao consumidor. Além disso, tem a questão das compras via internet ou fora do estabelecimento físico, como nós dissemos, que o consumidor tem direito sem ter que motivar. Se ele quer trocar, ele pode trocar. O diretor também dá algumas dicas para o consumidor. É importante que o consumidor pesquise antes de fazer a sua compra. Que ele compre em lojas confiáveis, que já tenha alguma referência, que ele tome informações sobre a loja onde ele quer comprar. Depois, se houver algum problema, o primeiro lugar onde o consumidor tem que ir é o próprio estabelecimento, é o próprio fornecedor. Ele deve buscar resolver o seu problema com o fornecedor. Se não for possível, os PROCONs estão à disposição, seja pelo atendimento presencial, como também remoto, telefônico. Se o consumidor for lesado, ele também pode procurar um poder judiciário ou até uma delegacia de polícia, caso haja um dano efetivo a ele. Cresceu o número de brasileiros que praticam esportes como corrida e artes marciais. É o que mostra a pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde. Caminhada, musculação e futebol estão entre as modalidades esportivas mais praticadas pelos brasileiros que se exercitam regularmente. O levantamento de vigilância dos fatores de risco e proteção das doenças crônicas, o Vigitel, do Ministério da Saúde, mostrou também que a prática de artes marciais foi a que mais cresceu, 194%, seguida pela corrida, que registrou um aumento de 109%. Atividade física regular é fundamental para prevenir as doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, hipertensão e diabetes, responsáveis por 76% das mortes ocorridas no país. Segundo o Vigitel, 37% da população brasileira é ativa e o número vem crescendo a cada ano, mas é preciso aumentá-lo ainda mais de acordo com o Ministério da Saúde. A Organização Mundial da Saúde considera ativa a pessoa que realiza ao menos 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade intensa por semana. Em nota divulgada hoje pelo Itamaraty, o governo brasileiro condenou o ataque à sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Líbia, em Trípoli, que deixou três mortos e ao menos dez feridos. No comunicado, o Brasil reitera o repúdio a todos os atos de terrorismo, independentemente de sua motivação, e apoia a negociação mediada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em busca de uma solução política definitiva. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí. É 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.